Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Boaventura o convite para estar mais uma vez aqui no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra. Também queria agradecer ao Projeto Alice e dizer que o Projeto Alice, na minha opinião, é um dos projetos mais interessantes que existe na Europa em curso hoje e, entre os mais interessantes, o único que estabelece relações horizontais com os intelectuais do Sul. Em terceiro lugar, queria dizer que a minha relação com o tema da democracia participativa é uma relação que foi sendo construída aqui, no SES, na Universidade de Coimbra, onde eu tive o prazer de participar da primeira edição, da edição do projeto Reinventando a Emancipação Social e que boa parte dessas reflexões têm sido desenvolvidas desde então. O meu ponto de partida para discutir a democracia é de que é pensar a trajetória da democracia, tanto no Norte quanto no Sul. Nós sabemos que a teoria democrática, tanto a convencional, a tradicional, muito comentada aqui, mas também, eu diria, muitos veios da chamada teoria crítica, elas, na verdade, se inspiram nos países do Norte para pensar a democracia. Diversos, qualquer pessoa que sair daqui, pegar um dicionário de política, um dicionário de democracia, um manual desses, hoje, tão em voga nas principais universidades do mundo, vai ler nele que as democracias são consolidadas no Norte, mas as democracias do Sul, elas são frágeis, instáveis, improváveis, e até mesmo autores do campo da teoria crítica, como, por exemplo, Barrington Moore vai dizer que a Índia é uma democracia improvável, ou o Liebhard vai dizer que a democracia na Índia é tão improvável que eu tenho que escrever um artigo para mostrar por que ela existe, ou o David Held, que vai nos dizer que, e é o mais progressista desse campo, ele vai dizer que nem tudo que a democracia criou é europeu, e essa, vão dizer, é a concessão máxima da teoria crítica em relação, ou de uma certa teoria crítica em relação às democracias do Sul. O meu trabalho, ao longo das últimas décadas, tem sido exatamente questionar esse pressuposto, tentar mostrar, principalmente, que o Brasil, mas não só o Brasil, que as novas democracias da América Latina, elas não só têm frequentemente funcionado muito bem, ou mesmo melhor, do que as democracias do Norte, mas que existe uma contribuição fundamental dessas democracias para a teoria democrática em geral, contribuição essa que ainda não foi feita e que precisa ser pensada. Nessa apresentação aqui hoje, eu vou falar mais sobre a democracia brasileira, vou falar um pouco sobre a participação no Brasil, e vou dividir a minha apresentação em duas partes, uma que provavelmente quase todos vocês, se não todos vocês já ouviram, que é sobre a ascensão de processos participativos no Brasil, ligados ao orçamento participativo, a conselhos, a muitas outras formas de participação, mas uma segunda que eu vou tentar aprofundar nessa minha apresentação aqui hoje, onde eu vou tentar mostrar que existem também fortes limites para a participação no Brasil, da maneira como ela está estruturada, e de que a participação precisa ser fortemente reordenada se o Brasil quiser, de fato, dar uma contribuição para uma prática participativa diferente daquela que tem existido até hoje. Eu tenho um PowerPoint que eu vou mostrar só algumas partes dele, discutir só algumas partes, então, em relação à primeira parte dele, pode passar, por favor, pode passar também, pode ficar daí. Então, o meu ponto de partida é de que o Brasil, nas últimas décadas, ele se tornou um país fortemente participativo, nós sabemos disso, existe muita teoria sobre isso, e gostaria aqui de chamar a atenção de que o primeiro que chamou a atenção em relação a novas práticas participativas no Brasil foi o professor Goventura de Sousa Santos, que escreveu o primeiro artigo publicado fora do Brasil sobre orçamento participativo. Então, orçamentos participativos, que hoje são mais de 200, conselhos de políticas que derivaram da Constituição de 1988 e que hoje são mais de 10 mil, planos diretores municipais que exigem audiências públicas para o planejamento das cidades e que hoje são mais de mil, conferências nacionais, que só no governo Lula foram 74, da qual, segundo o levantamento que nós fizemos na UFMG, participaram 6 milhões de pessoas, então, pode passar. Todas essas formas de participação, elas foram muito importantes para, na verdade, o Brasil não só se tornar democrático, mas, na verdade, o Brasil praticar uma forma de democracia que nós chamamos, então, de alta intensidade, ou seja, uma forma de democracia na qual decisões importantes sobre orçamento, sobre políticas de saúde, sobre políticas de assistência social, sobre políticas de desenvolvimento urbano, foram sendo tomadas paulatinamente nas grandes cidades brasileiras com uma forte participação dos atores sociais. Esse momento, que eu identifico o seu surgimento em 1990, ele se nacionaliza com a chegada do Partido dos Trabalhadores, com a eleição do presidente Lula para a presidência do Brasil. Então, aqui, a gente vê, nesse primeiro slide, a expansão do orçamento participativo no Brasil, até 2004, pode passar outro. Então, ficamos até aqui. Com a chegada do presidente Lula à presidência do Brasil, houve, na minha opinião, uma tentativa, assim, importante, mas com fortes limites, os quais eu vou mencionar a seguir, de estender a participação no nível nacional. Como, por exemplo, conselhos nacionais, na primeira gestão do presidente Lula, elas dobraram, eles passaram de 31 para 60, ou quase dobraram. A Secretaria-Geral passou a atuar também com as organizações da sociedade civil, e, principalmente, foram criadas as Conferências Nacionais, e as Conferências Nacionais têm duas grandes características que eu gostaria de mostrar em alguns slides aqui. Em primeiro lugar, que elas reforçam movimentos fortes da democratização brasileira que existiam na área de políticas públicas, especialmente políticas sociais, mas que elas também renovam, de certa forma, os atores sociais que estão participando. Vou voltar a isso, vou falar um pouco sobre as Conferências de Junho também, mas essa é uma das questões mais importantes que estão colocadas no Brasil hoje. O Brasil hoje tem diferentes grupos que, na verdade, reivindicam participação, e tem um processo de participação institucionalizada que, na verdade, ele incorpora fundamentalmente um só grupo. Então, por exemplo, se a gente olhar a idade média dos participantes do orçamento participativo no Brasil, ela é acima de 40 anos. A idade média dos participantes das Conferências Nacionais, ela é também acima de 40 anos. Então, o próximo. Aqui, então, para a gente ver... Volta, acho que são dois, passou o anterior. Tá, então, ainda vou chegar lá. Então, vou mostrar esse dado aqui um pouco adiante. Então, só dizer que, então, a nacionalização da participação social no Brasil, na verdade, ela se dá com limites. E os limites são, a participação existe naqueles mesmos locais, praticamente, que ela existia no nível local, e, ao mesmo tempo que essa participação é levada para o nível nacional, existe também um forte descenso da participação no nível local, que se inicia, eu identifico, no ano de 2004. Então, aqui, vou mostrar um dado sobre o orçamento participativo de Belo Horizonte, e por esse dado, vocês podem ver que os recursos alocados no orçamento participativo em Belo Horizonte, a partir de valores de 2008, os recursos alocados em 1999 e 2000 eram quase 60% superiores àqueles que são alocados hoje. Pode passar o próximo? É, não, esse aqui pode passar. Aqui, também, a gente vê uma coisa importante, que eu também vou mencionar muito rapidamente, que é que, a partir de 2004, as experiências de participação local no Brasil, especialmente aquelas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, elas, na verdade, são, é diminuída a quantidade de recursos que é aplicado nessas políticas e, ao mesmo tempo, elas se tornam fortemente opcionais. Então, na verdade, hoje, a gente identifica que, talvez, metade das gestões do Partido dos Trabalhadores faça orçamento participativo. Próximo? Tá? E, por último, em relação às conferências nacionais, o que a gente pode dizer é que elas mobilizam fortemente determinados setores da sociedade brasileira, mas que parte das suas decisões são implementadas, parte das suas decisões não são implementadas. Então, o ponto central que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é de que, na verdade, nós temos no Brasil fortes limites... Pode passar o próximo? Pode passar o próximo também? Pode passar o próximo também? Tá. Então, foi o que é nesse. Então, o que eu gostaria de trabalhar com vocês é que nós temos no Brasil fortes limites aos processos de participação social desde 2004. Eu identifico, na verdade, quatro grandes limites. O primeiro grande limite é a participação, especialmente o orçamento participativo, perde a sua influência nas administrações locais. O segundo grande limite, a participação, ela vai ao nível nacional, mas, no nível nacional, ela se localiza apenas nas áreas de políticas sociais, mas não na área de infraestrutura. Esse gráfico que eu tenho aqui, ele é uma pesquisa que o IPEA fez com os 131 principais, 140 principais gerentes de programas do governo federal e o IPEA fez uma pergunta para esses gerentes. Na gestão do seu programa, você utiliza ou não o processo de participação? E a gente vê a resposta aqui, que é que na área de políticas sociais, em torno de 71 dos 140, mais ou menos 50% dos gestores utiliza a participação, mas na área de direitos e na área de infraestrutura, é em torno de 10% ou menos. Então, esse é o segundo ou esse talvez seja aquilo que eu, na verdade, identifico como o limite fundamental da participação social no Brasil hoje. Ou seja, a participação, ela é mais débil no nível local e ela não existe na área da infraestrutura. Eu identifico também um terceiro importante limite da participação no Brasil, que é a relação entre processos participativos, governo federal, participação institucionalizada e populações tradicionais, populações tradicionais e meio ambiente. Não vou voltar aqui ao que foi falado pelo César em relação ao Belo Monte, com o qual eu fundamentalmente concordo, mas gostaria de chamar a atenção para duas questões que são muito importantes em relação ao Belo Monte e que colocam problemas para os processos de participação no Brasil. Em primeiro lugar, quem fez as audiências públicas de Belo Monte? Quem fez as audiências públicas de Belo Monte foi a Eletronorte, a Companhia de Energia Elétrica da região norte do país. Não foi a Secretaria-Geral da Presidência, que é quem trabalha com participação, não foi nem ao menos o Ibama, foi, na verdade, a Eletronorte. E como é que nessas, e a Eletronorte fez, como é sabido, quatro audiências públicas relativas à construção de Belo Monte, e em uma delas, ela chamou, de Altamira, ela chamou a população indígena. E ela, na verdade, chamou a população indígena contrariana, isso foi colocado aqui já anteriormente, mas eu queria também ressaltar esse ponto, ela chamou a população indígena contrariana à ideia da consulta exclusiva. Então, na audiência de Altamira, que tinha mil pessoas, existiram, estavam presentes, 250 indígenas, que, na verdade, eram uma minoria da audiência que decidiu pela legalidade da construção. Então, isso coloca uma segunda questão que parece bastante importante no Brasil hoje, que é o Brasil, mesmo com o decreto 8243, se eu tiver algum tempo, eu vou tentar falar alguma coisa sobre ele, o Brasil, mesmo com o decreto 8243, não tem nenhuma política diferenciada em relação à participação das comunidades tradicionais, e, ao não tê-lo, ele, na verdade, tem infringido os direitos dessas populações, e esse é um terceiro limite importante das políticas participativas no Brasil. O que me parece que está colocado em relação à participação no Brasil hoje é que a participação, ela está envolvendo um conjunto de disjunções, disjunção entre a população jovem e os que participam, a disjunção entre o ambientalismo e a participação institucionalizada, a disjunção entre a área de infraestrutura e a área de políticas sociais, e a disjunção entre participação e comunidades tradicionais, e eu vejo, na verdade, nessa disjunção a origem das manifestações de junho do ano passado, pode passar aqui, próximo, as manifestações de junho de 2003, pode passar o próximo, e essas manifestações de junho, na verdade, o que eu acho que elas colocam para a sociedade brasileira são duas questões. Em primeiro lugar, elas colocam que existe um conjunto de setores que hoje estão excluídos, e não é à toa que as manifestações começaram com a questão do passe livre, o que eu tenho aqui é um quadro dos temas que circularam na internet no Brasil no dia 7 de junho de 2013, baseado em 1 milhão e 200 mil postagens na internet naquele dia, e o tamanho, vamos dizer, dos temas está diretamente relacionado ao número de postagens, então, eu coloco duas questões aqui que são fundamentais. Em primeiro lugar, que as manifestações de junho têm origem naqueles setores que estão excluídos das políticas participativas, então, aparece aqui o preço da passagem, aparece a questão da democracia, como as questões centrais, mas eu coloco também a questão de que as manifestações de junho, à medida em que elas se desenvolveram, elas, na verdade, colocaram tanto a questão da antipolítica quanto a questão do antigoverno, próximo, aqui, não, próximo, próximo, isso, isso aqui é uma descrição dos temas que foram postados na internet no Brasil no dia 30 de junho de 2003, portanto, 23 dias depois, e a gente vê que existem quatro ou cinco, primeiro, existe claramente um processo de fragmentação de agendas, em segundo lugar, existe claramente um processo no qual as manifestações se tornaram ou antipolíticas ou antigoverno, e, ao mesmo tempo, uma proliferação de agendas num conjunto de áreas sem um certo, uma certa, vamos dizer, hierarquia ou ordenação, não é? Pode voltar o anterior, o anterior. Quando a gente olha, isso também foi tirado de um site, esse também é um fenômeno extremamente interessante, em geral, quando a gente olha quem são os principais geradores de opinião na internet brasileira, aparece sempre o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, mas, no dia 21 de junho, portanto, duas semanas depois de iniciada as manifestações, a gente tinha uma lista completamente diferente, onde Anonymous Brasil era o primeiro, o movimento contra a corrupção, o segundo, a educação é arma para mudar o mundo, o sexto, rede esgoto de televisão antes da própria Rede Globo, e o Estadão, como talvez o órgão mais importante de imprensa, apenas no oitavo lugar. Então, eu vejo duas questões que apareceram aqui nas manifestações de junho e que colocam uma série de questões, seja para participação social, seja para participação institucionalizada no Brasil. A primeira questão que eu vejo é, houve, nos últimos quatro anos, um claro distanciamento entre o governo do Partido dos Trabalhadores e os atores que reivindicam a participação. Esse distanciamento, ele talvez esteja até anterior, mas, anteriormente, ele era seletivo e, vamos dizer, no último governo, governo da presidente Dilma, ele se tornou mais claro esse hiato entre o governo e movimentos sociais que o governo, de alguma maneira, tentou diminuir nesse último ano. No entanto, ao mesmo tempo em que os movimentos sociais foram capazes de colocar uma forte agenda anti-governo nas ruas, como disse o professor Roaventura, o último espaço não controlado pelo mercado ou pelo capitalismo global, esses mesmos movimentos claramente perderam, em grande parte, o controle da agenda que se manifestou nas ruas a partir da segunda ou da terceira semana do movimento. Então, o que nós temos aqui hoje colocado para o Brasil são um conjunto de questões para se pensar a sobrevivência da participação e da participação social no Brasil? Eu acho que a primeira dessas questões é, na verdade, a questão de que a participação está insulada no governo federal, ela está insulada em certos setores do governo federal e, para ela, na verdade, sobreviver no governo federal com força, ela precisa ser ampliada. de alguma maneira o decreto-lei 8243 veio fazer isso. Em segundo lugar, existe a questão de que o governo, como também o próprio Partido dos Trabalhadores, não controla mais os atores sociais, isso, na verdade, é positivo, mas não foram, não, governo e movimentos sociais não foram capazes ainda no Brasil de criar uma agenda, uma nova agenda positiva em relação à participação social. e essa é uma questão que eu acho que está colocada para os próximos anos no Brasil. Em terceiro lugar, existe uma relação entre participação e comunidades tradicionais que é fortemente problemática e que não está sendo trabalhada ou colocada pelo governo. O que eu acho é que a sobrevivência da participação social no Brasil como uma forma contra-hegemônica de participação depende da solução desses três problemas. Ou seja, nos próximos anos ou a participação vai se tornar uma participação fortemente institucionalizada, mas incorporada, vamos dizer, a um projeto de democracia hegemônica, ou então a participação, para ela ser ampliada no Brasil, ela vai ter que resolver os problemas que surgiram nesses últimos quatro anos e que se colocaram de forma exponencial na agenda em junho de 2013. Certamente, o Brasil é um país tentando voltar ao nosso tema da democracia e das relações sul-sul. Certamente, o Brasil, a democracia no Brasil, a participação social no Brasil, ela é fundamental para existir uma agenda de participação sul-sul, mas, na verdade, essa agenda de participação social no Brasil e essa agenda contra hegemônica de democracia, hoje, ela é claramente dependente de uma ampliação da participação. No democratizar a democracia, o professor Boaventura e eu também, colocamos, na verdade, a questão de que o central para a concepção contra hegemônica de democracia é, na verdade, a maneira como a democracia se relaciona com o sistema político, e com a representação e a maneira como a participação vai ser colocada dentro disso. A gente achava que, na verdade, a participação no Brasil, ela já estava apontando na direção de uma concepção contra hegemônica de democracia e o que eu acho que esses últimos anos de prática democrática no Brasil colocaram é que essa é uma questão contenciosa, que está em disputa e que vai ser, na verdade, determinada pela ação dos atores políticos e dos atores sociais nos próximos anos no país. Obrigado. 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 Obrigado.